A vítima da tentativa de homicídio foi conduzido às pressas por populares a UPA em Pato Branco após levar três tiros no momento em que carregava as compras que acabaram de fazer em um supermercado da zona sul da cidade no seu veículo. A gente registrou a entrada de uma das vítimas deste tiroteio em um pátio de estacionamento de um supermercado aqui na zona sul. A polícia militar veio para cá com duas viaturas na UPA em Pato Branco porque havia informações de que o autor dos tiros iria invadir a UPA para terminar o serviço. Mas a vítima, supostamente com ferimentos generalizados por conta de ter sido atingida por três disparos, saiu aqui da UPA e foi para a casa hospitalar de Pato Branco, onde permanecerá hospitalizada. E por aqui não apareceu mais ninguém. Agora a polícia vai trabalhar para investigar quem teria sido o autor dos disparos e qual teria sido a motivação. Segundo informações da polícia militar, a tentativa de homicídio teve como motivação uma rixa familiar antiga. Segundo a vítima, ele seria tio de um rapaz que foi morto no bairro Planalto, aqui na cidade de Pato Branco, no final do ano passado, por uma situação de rixa entre familiares ali. Então essa rixa já era antiga, acabou ocorrendo alguns disparos de arma de fogo no bairro São João. Posteriormente, esse indivíduo foi morto no bairro Planalto e segundo a vítima agora dessa situação aqui do sábado, esse rapaz também teria envolvimento com essas outras situações ocorridas anteriormente.